Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan e seguinte, hoje a gente tá aqui em mais um episódio da nossa série de Clash Royale, mas Mike do céu, cê não tá ligado. Hã? Fala pra mim, moleque. Mike do céu, eu fiquei sabendo do negócio. Aliás, olha só, primeiro, olha isso aqui. Cê não tá vendo nenhum espaço aqui de baú, correto? Correto, nada. Mano, faz quase uma semana. Que eu não jogo Clash Royale. Mas faz muito tempo. Mas não pode acontecer isso, cê tá ligado? Eu sei que não pode acontecer. Não pode. É um problema. Só que, uma outra coisa que eu fiquei sabendo agora, Mike. Fala pra mim. A Supercell, ela atualizou Clash Royale. Cê não vai acreditar. O que que tem de novo? Tem uma nova carta aqui agora. Chamada Carrinho de Canhão. Meu Deus, cadê? O nosso objetivo é um evento, é um desafio aqui. E tem entrada grátis. Mas tu ganha a carta? Exatamente. Mas aí que tem um detalhe. Você tem que entrar e você tem que ganhar, acho que, oito partidas seguidas. E você só pode perder três vezes. Se você ganhar as oito, você ganha a carta. E detalhe, essa carta aqui, Carrinho de Canhão. Você vai achar que, tipo assim, ah, essa carta é uma bosta. Mas, Mike, eu que tô na Arena 8, eu não posso pegar ela. Pelo amor de Deus, né? Vamos pegar essa carta aí. Essa carta não é da Arena 9. Essa carta é da Arena 10, Mike. Olha ela aqui, ó. Pelo amor de Deus, imagina essa carta aí na Arena que cê tá. E aí que tá o detalhe. Cê tá vendo aqui que ela só vai ser desbloqueada daqui oito dias. Ou seja, quem tiver, quem puder ganhar o evento aqui do desafio, já tá valendo. Já tá podendo usar ela. Então, o nosso objetivo hoje aqui é ganhar essa carta. Mas antes disso, Mike, primeiro. Mike, você é um dos líderes aqui da F-Team, né? Me conta pra mim como é que tá a F-Team aí. Cara, tem muito nego que joga pra caramba. Pelo amor de Deus, joga muito. Muito. Eu acho muito. Tem uns que fica falando, não sei o quê, mas tem muita gente que joga bem. Principalmente esse primeiro colocado aí, que não é à toa que ele tá aí. Ah, o Caos. O Caos eu já conheço. É, não. Ó, eu vou promover... Esse menino tá aí. Eu vou promover esse aqui, que ele tá em segundo lugar. Querendo ou não, pô. 3.938. E eu vou promover também o Pedro. E a gente vai ficar fazendo isso. A gente vai ficar monitorando pra ver quem que tá ou não tá no Team, né, morô? E aí logo, logo... Quando eu atingir 3.000, aí vai pra 4.000. Só que, Mike, eu tô vendo que você não tá... Você não tá no... Você não tá... Mike, cadê você aqui no Team, Mike? Eu tô em penúltimo. Penúltimo, Mike? Eu tô com... Vou fazer a gente vai direto, então, pra esse evento aqui especial. Olha só. Nossa! 8 caramba, Mike! A gente tem que ganhar 12 vezes. Que? Aqui, ó. Recompensa por 12 vitórias, a gente ganha ela. Meu Deus do céu. E pra começar, que eu não tô nem apto a entrar nisso aí. Você sabe, né? Por quê? Porque é só Arena 8 pra cima que pode entrar no torneio. Verdade. Meu Deus do céu. Isso é um problema... É um problemáss pra você. Então você tem que melhorar muito ainda, Mike. Então vamos participar aqui, primeira... Meu Deus, 12... Eu não sei se eu vou conseguir isso aqui, mas vamos lá. Vamos começar a batalha. Tá. Com certeza. Que isso? Goblin com um dardo. A gente tem que escolher ou uma ou outra aqui. Eu prefiro... É... O negócio de gelo. Nossa, aqui eu prefiro executor. Com certeza. Pelo amor de Deus. Aqui eu prefiro a mosqueteira. Eu acho que o meu deck tá bom. Eu espero que o do meu amigo, ele tenha algum tanque. Pega algum tanque, meu amigo. Ah, ele não pegou nada de tanque ali, ó. Ali embaixo. Ele pegou uma princesa. A princesa já ajuda. Bola de fogo também já ajuda. Um tanque, amigo. Pelo amor de Deus, gente. Eu não pedi... Eu não... Ai, senhor. Meu Deus. Pega um tanque, querido. Não pegou o tanque. Vai sem tanque mesmo. Vai sem tanque. Pelo amor de Deus. Vai na cara e na coragem aqui. Tá. Vai. Nossa senhora. Pera aí, amigo. Calma aí. O cara tá na loucura. Meu Deus. O cara me fedeu. Agora segura. Agora segura, fião. Que jeito que eu vou segurar isso aqui? Filha da mãe. Usou veneno. Ele tem! Ele tá usando já a tropa ali, ó. Meu Deus. E agora que eu percebi. Eu tenho um mineiro. Então, pera aí. Deixa eu tacar meu mineiro lá. Meu, agora pra defender. Nem eu sei como que eu vou defender isso aí. Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Ah, mano. Defende isso aí. Ah, não vai ter como defender. O cara é muito burro. Ah, não. O cara é muito burro. Vai, deixa eu defender aqui com o meu do Goblin com Dardo. Bati muito na torre. Esse Goblin com Dardo é muito bom. Caramba, eu tô vendo que ele tá... O outro também tem, velho. Ele também tem. Tá, eu vou usar meu executor aqui. Meu executor vai conseguir puxar. Olha como o executor é roubado, cara. Mas eu acho que não vai dar conta de todo mundo não, hein. Olha isso. Você viu o carrinho ali? Ele tá parado. Ele quebrou. Meu Deus do céu, mano. Não tem como, velho. Caraca, eu quero... Não tem como segurar isso aqui, velho. Eu vou tacar o mineiro ali do outro lado, seja o que Deus quiser aqui. Ah, eu ativei outra torre. Meu Deus do céu. Eu sou um animal também. Você ativou a torre do rei. Tá, deixa eu pegar o golem de gelo aqui. Que o golem de gelo vai defender isso. Não vai defender. Vai, lógico que vai defender. Acabou. Tá, agora eu vou dar um suporte aqui com o golem de um dado. Tá, a gente vai acabar perdendo isso aqui. Meu Deus, o cara tem nova round. Ah, agora fedeu. Agora já era. Ou não. Olha o seu magolinho como vai ali, ó. Tá, deixa eu defender isso aqui. Pode o mineiro lá. Tá, deixa eu defender isso aqui. Isso, o mineiro ali. Boa. Não, defende isso aí. Relaxa, o executor tá ali. Não, mano. Mas que cara chato. Meu Deus do céu. Que cara chato. Para com isso. Não, 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 não. Esse cara é burro. Esse cara, sinceramente, ele é burro. Olha lá. Não tem como defender isso aqui. O que o cara tá fazendo, gente? Olha lá. A gente perdeu por causa da bomba. Na bomba. Meu Deus, morte súbita. Ah, o cara vai dar uma bomba agora e vai matar. Meu Deus do céu. Que cara inútil esse meu cara, esse meu parceiro, velho. Muito, 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 muito lixo. Tá, primeira batalha. A gente já foi, já foi derrotado. Vamos lá. Escolha uma carta. O que mal começou, você já foi derrotado. O jogo mal começou, já foi derrotado. Eu vou escolher cavaleiro porque eu não confio naquela linha. Agora eu vou escolher morteiro. Eu vou escolher cura porque cura é roubado demais. Princesa porque é muito roubado. E eu acho que só. Acabou? Não, tem mais uma pra eu escolher. Ah, não, agora é meu parceiro. Meu parceiro tá com um deck muito bom. Ele tá com veneno mosqueteira. Beleza. Dá pra fazer uma jogada. Nossa, já veio com esqueleto gigante. Peraí, bro. Peraí, bro. Vamos devagar. Vamos tentar, hein. Eu tenho que saber usar a cura certinha. Nossa senhora. Vai. Vai, cavaleiro. Vai, cavaleiro. Não, meu cavaleiro ali do outro lado. E a princesa ali. Não, não, não. Não pega na princesa, não. Não, 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 não. Não pegou. Ele usou o cemitério ali, cemitério? Usou o cemitério. O cemitério tá batendo bem. Tá batendo bem. E do outro lado ali, a minha princesa tá batendo também. Isso. Boa. Ih, da mãe. Vou usar o morteiro aqui agora. Boa. Boa. Estamos defendendo bem. A princesa vai destruir o morteiro. Ih, da mãe. Vou usar meu... Caraca. Vou usar meu goblin com dardo aqui. Agora lá, pô. Tá. E agora a gente vai precisar combinar um ataque aí bom, amigo. Boa. Olha o meu goblin com dardo ali atacando. Vai lá. Aí sim. Ih. Não. Não, filha da mãe. Não tem como bater no balão ali. Ai, meu Deus. Eu não acredito que eu vou perder a seguida. Não, não, não. É sacanagem, cara. Eu não tenho o que fazer, cara. Olha o tanto de gente que tá vindo ali. Caraca, e você não tem elixir. Não tem o elixir. Usa alguma coisa. Eu vou usar o esqueleto gigante aqui. Meu Deus do céu. Bota dentro da frente. Meu Deus. Agora jogou 10. Ah, mas a gente perdeu... Agora jogou 10. Ih, eu acho que a gente vai pra três coroas, hein, moleque. Moleque, vai. Usei a cura. Ai, a cura não adiantou muito. É, Aror. Tá. Eu tenho 40 segundos pra destruir a outra torre. Eu vou ter que usar a princesa aqui. Ai, meu Deus. Vou ter que usar o gigante real. Vou ter que usar mais um morteiro aqui pra distrair essa... Ele vai. Como é que é o nome? Isso. Vou ter que usar o gob... Nossa, eu vou ter que usar o cavaleiro. Vai, cavaleiro. Pelo amor de Deus. Vai, meu bro. Não. Não, 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 não. Não vai dar, não. Mata, 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 mata. Pelo amor de Deus. Vai. Mata. Não. Meu Deus. Meu Deus. Que isso, velho. Duas derrotas assim? Já de começo? Meu Deus. Você só tem mais uma chance, você sabe, né? Eu tenho só mais uma chance, cara. Tá, eu vou usar o corredor. O corredor é melhor que a P.E.K.K.A. Isso é óbvio. Ih. Meu jogo travou. Não, 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 não O que que aconteceu? Meu jogo travou O que que aconteceu? Meu jogo travou do nada Meu Deus O que que aconteceu? Não, não, não Eu ainda tenho mais uma, né? Tem Pelo amor de Deus Nossa senhora Tá, eu vou usar isso aqui Que isso aqui é Ah, eu usei Peguei torre de bomba, cara Torre de bomba é uma bosta Vou usar barril de goblins Barril de goblins é ótimo Vou usar o mago elétrico O mago elétrico é muito melhor Nossa, bruxa sombria Maluco Bruxa sombria, meu amigo A gente tá forte Só que a gente não tem nenhum tanque Meu Deus É Sério, eu não posso perder agora, cara Eu não posso perder Eu vou usar tudo De tudo De tudo pra eu ganhar agora Vamos, brother Eu tenho a bruxa sombria Eu tenho a bruxa sombria A gente vai ganhar Vamos É Tá A gente tem veneno Bruxa sombria Torre de bomba Não, não, não O que você tá fazendo, meu brother? Mas por que que jogou já o negócio ali? O cara tá louco, velho Eu vou usar essa torre de bomba aqui, ó Boa Torre de bomba tá pegando ali Vou tacar o mago elétrico agora Ai, o mago elétrico não funcionou muito não Boa Boa Não, 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 não Nossa, cagada, mano Ô, meu time não sabe jogar Não é possível isso, cara Agora vai for o ano Eu só tô jogando com o incompetente, velho Meu Deus Quero ver como é que tu segura isso Não tem como segurar, cara Eu vou usar o barril de goblin ali Ah, meu Deus do céu Ah, ele mandou a P.E.K.K.A. lá Beleza Vou usar o corredor aqui Isso, meu amigo Boa Não Não, aí jogou ruim Aí jogou muito ruim Vou ter que usar a bruxa sombria aqui Ó, o barril vai levar a outra torre mesmo, né Meu Deus do céu, mano Eu vou tomar três coroas, velho Yeah Eu acho Vou tacar o veneno ali, seja o que Deus quiser Acabou Eu acho que acabou Não, acabou não Calma A esperança é a última que morre Boa Tem gente batendo com você, Aron Ah, tomara Isso, defende aí, amigo Defende aí Mano, a gente tá com duas Agora que eu vi A gente tá com duas torres, velho Pra gente virar isso aqui é milagre Ah, mano Tem um minuto pra virar Ah, que jeito O cara usa tudo aqui Vou usar a torre de bomba Olha o ponto Olha o mago elétrico Tá segurando bem Tá, vou usar a bruxa sombria aqui Mano, sinceramente Eu não tenho o que usar aqui Meu Deus do céu, velho Cara, que inútil Como que eu dou conta de pegar Três pessoas que não sabem jogar Clash Royale, velho Bora É bom, jogo caramba Tá bom Mano, é inacreditável, cara Que game foi esse, cara? Ah, vamos abrir O que é isso? Vamos abrir esse baú aqui 700 de ouro Três bombardeio Seis cartaqueira Carta foguete E agora pra eu entrar São 100 gemas pra eu entrar Beleza 100 gemas pra você arriscar de novo Não vou, não vou arriscar de novo Não vou arriscar de novo Rodoar isso aqui Mano, é inacreditável o tanto de gente Nossa, eu tô ficando louco, velho Eu não sei se é eu que voltei a jogar Clash Royale E não tô sabendo agora como que joga mais de novo Ou se é o pessoal que tá burro igual a mim Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Galera Se vocês gostarem, deixem um gostei Adições dos favoritos Eu precisava testar muito ainda mais essa carta aqui Mas a gente não Não deu Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E tchau Tchau Tchau